E o Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em todo o país no próximo fim de semana. Para esclarecer as dúvidas dos estudantes, o Inep criou um novo site. E o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Pouco mais de 5 milhões e 300 mil pessoas vão fazer as provas do Enem nos dias 22 e 23 de outubro agora. E esse novo endereço eletrônico vai esclarecer muitas dúvidas, como a que horas chegar e o que levar para as provas. E é sobre isso que eu converso agora com a presidente do Inep, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Malvina Tutman. Bom, nesse site as pessoas podem esclarecer várias dúvidas. Quais as mais comuns? São várias as dúvidas e o site foi preparado justamente para esclarecer a todos os participantes. Eu posso citar duas ou três das dúvidas mais constantes. Entre elas, a questão do material que vai ser necessário levar. E eu digo dois principalmente, básicos. A caneta preta de material transparente e o seu cartão de identidade, o seu documento de identidade. Esses são documentos imprescindíveis para que o participante faça a prova. Mas entre no site inep.gov.br. Lá você, o participante, encontrará todas as informações que você precisa para realizar um bom exame. Como consequência da greve dos Correios, pode haver atraso na entrega dos cartões de confirmação? Pelo cronograma, os cartões já foram entregues pelos Correios. Mesmo assim, se o participante quiser, ele pode, entrando na página do Inep, ele pode imprimir o seu cartão. Então, sem nenhum problema, sem nenhuma questão. Com muita tranquilidade. Duas pessoas, por intermédio do nosso Twitter, têm algumas dúvidas. Por exemplo, o Ronaldo Souza, ele pergunta se o Enem é nacional, por que se ele estiver fora do estado dele, não pode fazer a prova? Eu respondo para o Ronaldo. Ele poderia, até o momento da inscrição, colocar o endereço de onde ele quer fazer, em qualquer parte do Brasil. Nesse momento, não. Pela própria questão da organização, do instalamento, enfim, nesse momento, não. Mas, no momento em que o candidato se inscreveu, ele poderia colocar qualquer local do Brasil. E o Diogo Santana, ele pergunta, ele quer saber que horas abrem os portões para a realização das provas. Diogo, abre exatamente ao meio-dia. A prova, as provas, tanto no sábado quanto no domingo, se iniciam a uma hora. Agora, prestem atenção, porque nós estamos no horário de verão e o horário que vale é o horário de Brasília. Não chegar atrasado, né? Não chegar atrasado, sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Lembrando também que quem não tiver disponibilidade para consultar esse novo site, pode ligar no 0800 do INEP. O número é 0800-6161-6161. 0800-6161-6161. Lembrando que as dúvidas e sugestões podem ser enviadas pelo nosso Twitter. O endereço está na sua tela.